Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês uma entrevista com o dublador Bruno Camargo. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O ator e dublador Bruno Camargo já dublou vários personagens em muitas séries e filmes de sucesso, então eu vou falar algumas para vocês. Ele já dublou o ator Joey Bragg na série Liv e Mad, o Yandino na série Sou Luna, o Leonardo na série As Tartarugas Ninja de 2012, o Robert Capron nos filmes Diário de um Banana 2 e 3, o Milo Menheim nos filmes Zombies e outros personagens. Oi pessoal do canal Bibi Mussatti, eu sou o Bruno Camargo, eu sou ator, sou dublador e hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o meu trabalho aqui para vocês. Eu convidei o dublador Bruno Camargo para fazer uma entrevista aqui para o canal e eu fiquei muito feliz quando ele aceitou participar. Então muito obrigada Bruno e agora vamos começar a entrevista. Quando que você começou na dublagem? Quando eu comecei na dublagem? Eu comecei na dublagem em 2006 e eu tive minha primeira escala, logo depois que eu fiz curso. Mas eu só comecei a dublar com mais frequência mesmo, tipo todos os dias praticamente, em 2009 e 2010. Como foi dublar o Zed em Zombies, que foi um filme de grande sucesso? Como foi dublar o Zed em Zombies? Foi maravilhoso, foi tipo um presentão. Eu não estava gravando nenhum personagem grande na época no estúdio e aí me passaram uma escala de 8 horas e eu fiz tipo, ok. Aí eu cheguei lá e era o Zed, foi um presentão que eu recebi e eu amei gravar ele, amei muito. Ansioso para o próximo. As pessoas reconhecem a sua voz de algum personagem que você já dublou? Se as pessoas reconhecem a minha voz, não de cara e não propriamente dito em algum personagem. Elas às vezes fazem umas caras tipo, eu já ouvi essa voz antes. Mas não me lembro de alguém ter chegado e falado, você Douglas, fulano de tal. Isso eu não me lembro de ter acontecido. De todos os personagens que você já dublou, qual é o seu favorito? De todos os personagens que eu dublei, qual o meu favorito de todos os personagens que eu dublei? Treta essa pergunta, hein? Eu acho que eu vou dizer que foi o Joey de Living Mad. Parece que eu só dublo o Disney, né? Mas acho que o Joey porque ele me ensinou muito, assim, me ensinou muito. E eu queria muito gravar um personagem da Disney, foi o primeiro grande que eu peguei. E... E acho que ele é o meu favorito até hoje. Por conta de toda a dificuldade que foi gravar ele e porque... Então foi um desafio. E porque... Ele era divertido mesmo. Como que você foi escolhido para dublar o Zed em Zombies? Você precisou fazer um teste? Como eu fui escolhido para gravar o Zed? Se eu fiz teste? Não. Para o Zed eu não tive que fazer teste. Foi... O diretor basicamente lembrou de mim quando chegou o filme na mão dele e comunicou, perguntou para o responsável ali dentro do estúdio. Só virou e falou, o Bruno Camargo pode ser? Porque aí a Disney, enquanto cliente, tem algumas exigências específicas. E... Então foi isso. Eu cheguei para gravar, mas eu nem sabia o que era. Nem sabia que ia ser gravado, não conhecia o filme nem nada. Não tive que fazer teste e foi isso. Basicamente, o diretor me escolheu, falaram que beleza e assim foi. Como foi dublar o Yandino na série Soul Luna? Que é uma série muito famosa entre jovens hoje em dia. Como foi gravar o Yandino de Soul Luna? Também foi... Foi incrível, foi muito legal. Também aprendi muito, principalmente no começo, porque... Eu não usava o meu tom de voz grave. Esse que eu estou falando com vocês agora. Era como se eu chegasse na frente do microfone e automaticamente eu falasse assim. Um tom acima. Porque isso tinha a ver com os personagens que eu gravava antes. E... E aí quando chegou, teve um aprendizado aí. E também de gravar do espanhol, que eu já tinha gravado várias vezes antes. Mas é sempre um trabalhinho, porque a labial bate muito com a da língua portuguesa. Então às vezes tem que adaptar bastante o texto. Mas é muito legal. Sem falar que quando estreou a terceira temporada com o Yandino lá, foi tipo... No Instagram, fez... Caramba, quanta mensagem. Eu não tinha isso antes da minha vida. Então foi bem legal também receber todas essas mensagens. Todo o carinho das pessoas. Admirando o seu trabalho. De todos os seus trabalhos como dublador, qual foi o mais difícil de dublar? Qual foi o mais difícil? Sei lá. Tiveram alguns. Acho que dá pra fazer uma listinha aqui. O Joey do Livy Ned foi uma treta durante tipo três temporadas. Três temporadas foi uma treta. Aí quando... Na quarta temporada eu acho que eu tinha pegado o jeito. Aí a criatura resolveu fazer stand-up. E aí eu fiz tipo... Ele foi um eita atrás de eita. Gravar do italiano pra mim é sempre muito difícil. Não sei nem explicar direito porquê. Talvez pela mesma questão do espanhol. Que a labial bate muito com a nossa língua. Mas eu nem sei explicar direito porquê. Mas é sempre pra mim uma bucha. E vou elencar um terceiro aqui também. Que foi gravar o Milo Man High. Ou seja, o Zed. Naqueles... Numos promos que tiveram pro YouTube. Que era ele e a Maggie fazendo uns jogos. Aquilo lá como não era... Como não era um texto decorado. E a edição do vídeo é muito... Uma em cima da outra. Aquilo eu lembro que foi bastante trabalhoso também. Bastante trabalhoso. Mas tiveram outras. E eu gosto porque me desafia. Eu pesquisei e vi que você dublou o Leonardo. No game Injustice 2. E queria saber se é muito diferente dublar um game. Como foi gravar o Leonardo no Injustice 2. No game. E se tem alguma diferença. Foi muito legal. Muito legal. Fiquei muito feliz quando me chamaram. Porque eu já gravava o Leonardo. No desenho da Nickelodeon na época. E sempre adorei gravar ele. E aí quando chegou o game. E me chamaram. Fiquei muito feliz também. De novo. E dublar game. Por um lado é mais simples. Porque na maioria das vezes. Você não tem a cara do personagem batendo a boca. Para sincronizar. Você vai só pela... Eles botam para você na tela. A wave. Que é aquela... Aquela... As ondas do áudio. E você... Você ouve uma primeira vez o original. Depois grava em cima. Então nesse sentido é mais fácil. Ao mesmo tempo você não tem uma referência visual. Do rosto. Da expressão do personagem. Então você faz só pelo áudio. Mas é bem divertido também. Eu gosto muito. Foi o primeiro que eu gravei. Depois vieram outros. E eu adoro. É sempre muito legal. Eu sei que em alguns contratos não é permitido. Mas será que você pode falar com a voz de algum personagem seu uma frase típica do personagem? Uma frase típica do meu personagem. De personagens meus. Vou fazer do Zed. Vou fazer do Zed. Quem é o zumbi? Eu sou o zumbi. E esse zumbi vai jogar bola. E então é isso. Estão aí. Perguntas respondidas. Foi um prazer responder todas elas. E um beijo para vocês. Um beijo para o canal Bibi Mussatti. Um beijo para a Bibi Mussatti. E é sempre um prazer responder as pessoas que adivinam o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês também. Um beijo. Então foi isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Sigam o Bruno Camargo no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada Bruno por essa entrevista. Se você quiser ver mais vídeos como este. Se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos.